Esta viatulha pertence a Rony e ela acaba de chegar aqui na delegacia do flagrante exatamente com três elementos, entre eles uma mulher e a mulher dentro da bolsa dela, uma arma. Que arma era esta, Cabo? Correto, era um revólver Caribe 38, quatro munições e a abordagem se deu ali no bairro Viro Operário, quatro de vida dentro de um veículo táxi da placa de Timon e atitude suspeita, prontamente a minha guarnição fez a abordagem e constatamos que na bolsa feminina da senhora se encontrava essa arma de fogo. Agora, Cabo, entre as pessoas, todas as pessoas boas ou alguém com passagem pela polícia? No momento foi constatado que todos já conhecidos pela polícia, passagem por tráfico de droga, pelo crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo. Inclusive foi constatado que um dos presos, o Tiago Anderson, o vulgo Pequi, morador do bairro Matinha, tem mandado de prisão em aberto e também é foragido o sistema prisional do nosso estado. Então tá aí o Cabo, que é Cleberti, ele que é da Rony, com a sua equipe, efetua uma prisão, não de três e sim, de quatro pessoas, entre elas uma mulher, como disse inicialmente, com revólver Caribe 38, e todos eles com passagens e o piqui, com mandado de prisão em aberto e agora vai descer exatamente para a casa de engorda, como a gente diz na gíria policial, a casa de custódia. Quatro pessoas presas, uma arma recuperada nas mãos de uma mulher, por policiais da Rony, na lente, então na tela da Poderosa TV Antena. Tá, shh!